Olha o briseiro do vaqueiro Trocou o meu amor que era todo seu Mas agora vejo que não vou mais me importar Me humilhando desse jeito por você não dar Você conseguiu fazer eu deixar de te amar Eu sei que eu posso sofrer mas uma hora passa O sofrimento passageiro num instante acaba Vou conservar todo esse amor quem sabe o dia usar Não quero ver você sofrer pra não vir me procurar Sei que vou ser mais feliz sem você pra atrapalhar Foi você que me deixou ainda não sei porquê Eu quero é ser feliz pra não me arrepender Me vi com outra pessoa que não era eu Trocou o meu amor que era todo seu Mas agora vejo que não vou mais me importar Me humilhando desse jeito por você não dar Você conseguiu fazer eu deixar de te amar Eu sei que eu posso sofrer mas uma hora passa Se é um sofrimento passageiro num instante acaba Vou conservar todo esse amor quem sabe me usar Não quero ver você sofrer pra não vir me procurar Sei que vou ser feliz sem você pra atrapalhar Sei que vou ser mais feliz sem você pra atrapalhar Foi você que me deixou ainda não sei porquê Eu quero é ser feliz pra não me arrepender Essa é pra apaixonar os corações Essa é pra apaixonar os corações Eu quero é ser feliz sem você pra atrapalhar Eu quero é ser feliz pra não me arrepender Legenda Adriana Zanotto